E aí, mano, beleza? Eu vou tá ensinando aí como que você vai tá conseguindo aí o baú verde, tá? Desse jogo aqui, do Natural Disaster, né? Eles atualizaram há pouco tempo, tem dois novos mapas e um novo disaster, né? Que é vírus, então é os novos aí, disaster aí do jogo. E tem dois hacks nesse jogo, mano, mano. E eu não sei que língua os cara é, mas tem alguma língua aqui que eu não faço a menor ideia que língua é essa. Mas eu tô aqui no cérebro porque eles não hackei a conta, né? Então eles só tão aí voando, tudo noob. Tá, e essa daqui a gente tem que ficar três partidas vivas, tá? Então eu já fiquei duas partidas vivas, eu tenho que ficar mais essa viva para mim tá ganhando um item. Então deixa eu bugar a câmera aqui e passar aqui, beleza. O bom que eles arrumaram a calça do jogo, porque a calça do jogo tinha sido deletada. Então que bom que eles arrumaram aí. Tá, cadê os hacks, mano? Ô, tá fumado, mano. Olha isso, olha aí os caras voando aqui, ó. Olha os caras voando aqui, olha, mano. Chuva de meteoros, vamos descer. Desce, 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 desce. Beleza, vamos tá descendo tudo. E não tá morrendo, não é mesmo? E não está morrendo. Tá, beleza, desci tudo. Então não é que eu não morro nessa aí, ou seria muita mancada, tipo, né? Tá, aqui eu acho que é o lugar mais baixo do jogo e que tem altura, né? Aqui em cima. Na hora de aqui, não. Porque aqui vai ser a mesma coisa. Tá, mas vamos tá ficando vivo aí. E cadê os hacks, mano? Cadê os hacks? Vai embora mesmo, né, hacks? Cadê os hacks aqui, não? Quem usa hacks, mano? Eu não sei porque vocês usam hacks, entendeu? Você é muito noob para estar usando hacks. É que não é a mesma coisa que você tá fazendo raid no servidor do Discord. Porque, mano, pode ser um kid chorão e joga direito. Porque é isso, mano. Você tem que ser, você tem que ser um homem. Eu, Arabis. Será que é Arabis? Deve ser. Deve ser, deve ser. Porque é chinês e... Não é assim, nem até onde que eu sei. Pelo menos eles só tão voando, né? A gente pode ver, ó. Tem um cara ali voando. Pelo menos acho que eles só tão voando aí no mapa. Eu esperei com esse mapa que tá atualizado, né? Porque, ó. A gente pode ver que tá até lagado. Os caras tão usando hack. E tá lagado o mapa. Mas beleza. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Porque, ó. Aqui já tá quase tudo. Ganhei. Era para eu ter ganhado o emblema agora. E eu não ganhei o emblema. Deixa eu conferir o meu perfil. Sim, eu ganhei o emblema. Eu não sei porque não apareceu. Ah, não. Apareceu aqui, ó. Acabou de aparecer aí. E eu ganhei o emblema, tá? Então é bem fácil aí. Só você tá aí ficando vivo aí, né? Antes, né? De fazer o vídeo aí. Eu tinha ficado duas vezes vivo. E esse daqui eu fiquei mais uma vez. Mais uma vez vivo. Acabei, tá? Então é três vezes aí, tá? Não é seis. Seis vezes aí. Para você tá aí sem morrer. Então você não pode morrer. Você tem que ficar aí sem morrer, tá? Não pode tá morrendo aí. Ali, ó. Esse daqui é um dos mapas novos, né? Então é isso daí. O vídeo fica com Deus e... Falou. E aí E aí E aí Tchau, tchau.